Olá, boa noite. O NT Vale Especial de hoje começa com um assunto polêmico que gerou e ainda gera muitos protestos no país. Cura Gay, você já ouviu falar? Será que é possível mudar a orientação sexual de uma pessoa? Nosso repórter Hélio Moura discute essa proposta com a psicóloga Cristã Marisa Lobo. Acompanhe a entrevista e entenda melhor esse projeto de lei que virou motivo de piada e polêmica. Numa busca rápida pela internet pelo nome de Marisa Lobo, os resultados sugerem uma psicóloga homofóbica ou uma vítima de perseguição religiosa. Bom, nós estamos com ela aqui hoje para o NT Vale Especial e vamos conversar sobre esse e outros assuntos. Marisa, você se considera em um desses dois grupos de respostas obtidas pela internet? Eu me considero uma profissional que exerce o seu direito constitucional de liberdade de expressão. Então, eu me encaixo hoje, ao meu ver, como uma pessoa que esteja sofrendo uma perseguição, uma intolerância religiosa, melhor dizendo. Você, Marisa, é a psicóloga que ajudou, eu diria assim, a fomentar, a preparar o texto que ficou conhecido como Cura Gay, que é a PDC 234-2011, nacionalmente já conhecida como Cura Gay. Você ajudou e pensa nisso, numa possibilidade de cura para os homossexuais, ou esse é um apelido muito maldoso e sem nexo? Na verdade, é uma maldade muito grande. O texto não fala de Cura Gay, de tratamento, nada disso. Na verdade, eu nem ajudei a redizir o texto. Eu fui a inspiradora para a volta de um projeto, projeto que já existia desde 2008, que estava arquivado, e ele nasceu por causa dessa perseguição religiosa nas redes sociais, que o próprio conselho e vários militantes ideológicos, políticos, começaram a me ofender nas redes sociais e eu ia enfrentá-los, por causa da minha fé e de algumas posições, que podem não ser a posição de todos, podem serem emblemáticas ou conflituosas, mas é o meu direito de profissional e meu direito quanto pessoa humana de professar a minha fé e de falar sobre o tema que eu quiser falar. Isso é liberdade de expressão. Você disse que o texto não diz nada a respeito sobre Cura Gay. Como é que se criou, então, essa alcunha para dizer que o projeto propõe cura para os homossexuais? Porque a partir do momento que o projeto quer assustar dois artigos, que fala de tratamento, que não pode oferecer tratamento, que não pode patologizar o homossexual como um doente, então, se eu estou tirando, isso que eu entendi, se eu estou tirando esse artigo, se eu estou dizendo, então, que eu posso curá-lo, mas isso é a interpretação deles, mas, na verdade... Deles quem? Deles, do movimento LGBT e da própria psicologia, então, do movimento ideológico-político por trás de tudo isso. Então, eles criaram todo um fato que não existe e nunca existiu. E, realmente, se você for pensar dessa maneira fria, retirar um artigo que, justamente, ele protege um ser humano de não ser tratado como doente, então, isso, nossa, vira uma coisa horrível. Mas, na realidade, a intenção era se discutir esses artigos, porque você não está tirando o direito da pessoa de não ser tratado como doente, você está tirando o direito também de um homossexual que não se sente confortável com a sua orientação, condição e opção, de procurar ajuda psicológica, sendo ele homo, hétero ou bi, isso é a explicação do próprio texto. O projeto, o PDC 234-2011, cura gay é mais fácil de dizer, não é? É mais fácil de dizer do que o nome completo do projeto de decreto legislativo. Mas ele acabou sendo, para simplificar, ele acabou sendo arquivado pela Câmara a pedido do próprio deputado João Campos. E esse projeto, na verdade, criou muita polêmica, foi muita polêmica agora, nos dias recentes, por conta das manifestações populares que reivindicavam diversas coisas, entre elas entrou esse projeto contra, esse pedido contra a cura gay. Ele, então, na verdade, será, na sua opinião, ele eclodiu no momento inoportuno, Marisa? Na verdade, ativista ideológico é louco desperto, como dizia minha avó. Eles aproveitaram de uma situação. O movimento Vem Pra Rua é um movimento sério, é um movimento contra a corrupção, contra a má administração, isso no Brasil generalizou, é o povo clamando por justiça e contra a corrupção. Claro que movimentos ideológicos, como o da maconha, como o da LGBTT, então, vieram também para pegar o seu espacinho. Então, eles aproveitaram, vamos tentar destruir o projeto cura gay, que não é cura gay coisa nenhuma. Então, como eu percebi que eles estavam, de forma oportunista, aproveitando esse movimento para conseguir destruir um projeto que de nada tem de cura gay, eu mesma conversei com o deputado João Campos, e até outras pessoas também fizeram essa reflexão com ele, como nós achamos que esse momento era inoportuno. Eu dei o meu aval, como foi uma das responsáveis motivadoras do projeto, que ele colocou esse projeto pensando em pessoas como eu, que estavam passando por essa situação. Então, resolvemos, por bem, retirar o projeto, o deputado achou por bem retirar o projeto, para apresentar uma próxima oportunidade. Porque agora ele seria o quê? Veja como um bode expiatório, como um placebo-povo. Então, ia parecer que realmente a grande massa da população estava preocupada com esse projeto, quando, na realidade, meia dúzia estão, a mídia está, para criar polêmica e para vender. Mas o povo entendeu que esse projeto não tinha nada a ver de cura gay. Mas, uma coisa que eu discuti com o deputado, a gente tem que ser correto nesse ponto. Se o projeto deixou essa margem, essa dúvida, para que as pessoas pensassem essa interpretação dúbia, então, foi sensato retirar e, novamente, olhar esse texto e reformular esse texto, e se deixar as coisas muito claras, que a intenção não é curar gay. Inclusive, não retirar os dois artigos. Colocar adendos nele. Sugerir que ele seja colocado de outra forma. Sem cercear o direito do homossexual e sem cercear o direito do terapeuta. Mas, lembrando também que o projeto, ele não ia obrigar ninguém em consultório, ninguém é obrigado em consultório, procurar ajuda, não procurar ajuda. Isso é somente, em último caso, quando a pessoa realmente não quisesse continuar nessa condição e quisesse ajuda para esse sofrimento todo que ela teria que enfrentar para tentar mudar essa condição. Seja por fé, por religião, por qualquer outro motivo. O psicólogo tem que estar ali para receber essa pessoa e atendê-lo conforme as suas necessidades, não conforme as minhas. A regulamentação do Conselho Federal de Psicologia, que trata disso, são dois temas, dois trechos dessas regulamentações que dizem que você não pode, como profissional psicólogo, receber no seu consultório alguém que queira essa ajuda para um suposto transtorno. É isso, não é? Não, na verdade, não fala nem isso, que nessa confusão toda, o próprio Conselho, para se explicar, acabou dizendo exatamente o que nós, profissionais, queríamos ouvir, que era que todo profissional tem o direito de atender, sim, o homossexual, se esse homossexual buscar ajuda para tratamento solicitado, porque lá diz que eu não posso oferecer tratamento e nem atender, nem fazer um tratamento não solicitado, então, pela pessoa. Mas se ele solicitar, eu posso. Então, eu não posso tratar como doente, eu não posso oferecer tratamento, eu não posso falar da homossexualidade de forma preconceituosa. Mas o que é preconceito? Eu não sei. Eu não sei até que ponto que eu falo para você soa como preconceito. Porque isso também a gente entra no relativismo social. A tua opinião vai até onde, o teu direito vai até onde entra o meu, o que eu falo é preconceito para você, mas não é preconceito para mim, o que você está falando pode ser preconceito para mim, não ser para você. Então, a confusão danada. Ou seja, esse artigo é subjetivo demais. E quando é subjetivo, ele não é legal, porque ele depende de muitas interpretações. Nós, quando fizemos o projeto, quando o deputado fez o projeto, ele não pensou dessa forma, ele interpretou de outra maneira. Já o movimento ativista interpretou, manipulou da sua maneira. Então, quem tem mais mídia é quem tem razão hoje. E foi isso que aconteceu. Você trata ou já tratou homossexuais no seu consultório? Eu atendo o sofrimento psíquico, acho que essa palavra é politicamente correta, de qualquer cidadão, seja ele quem for, homossexual, heterossexual, bissexual, trissexual, sei mais o que é que dá para a gente colocar nesse contexto. Qualquer pessoa, eu atendo o sofrimento psíquico dela, seja ele qual for, eu atendo o desejo dela. Se o desejo dela é os conflitos familiares, eu vou resolver isso com ela. E se o desejo dela é deixar de ser homossexual, é mudar a sua condição, seja por motivo qual for, não precisa ser doença para ele ser tratado. Então, é equivocada essa ideia, mas por que a psicologia não é uma ciência médica, ela não trata de doença? Então, isso já é um equívoco muito grande. Então, o ser humano, ele tem um direito constitucional, um direito humano de ser, e não ser mais o que ele desejar. Então, é o desejo dele. Qual é esse desejo? O desejo é de continuar sentindo desejo para pessoas do mesmo sexo, ou o desejo dele é não desejar mais pessoas do mesmo sexo? De qualquer forma, como profissional, para não induzir convicções religiosas, nem de orientação sexual, eu vou ter que deixar que o meu paciente, como eu faço, eu, Marisa Lobo, faço, que ele dirija a terapia que é dele. É o desejo dele que está em primeiro lugar, seja ele qual for. Isso não quer dizer que está sendo tratado como doente, ou como patologia, o que ele sente, e sim como um sofrimento psíquico, que, como ele vai mudar isso, é problema dele, não tem nada a ver com ninguém, ninguém tem esse direito. Como é que você vê a homossexualidade? Na verdade, assim, como eu vejo, como profissional, eu vejo uma manifestação da sexualidade. É natural, não natural? Essa é a discussão. O que é natural, o que não é natural? Então, eu prefiro deixar para os telespectadores entenderem e questionarem isso. O que é natural, o que não é natural? Esse é o questionamento. Mas é comum. E se é comum, é porque tem acontecido muito, tem muitos casos de homossexuais. Homossexuais fazem parte da sociedade, são pessoas, são homens e são mulheres. Então, é equivocada essa ideia, e eles mesmos, as ativistas, se chocam com a gente, quando eu digo assim, eu brinquei, e Cris criou polêmica. Ah, Deus criou macho e fêmea. Obviamente que Ele criou macho e fêmea. Falei isso no conselho. Criou macho e fêmea, como a natureza criou macho e fêmea. A orientação sexual dele não tem nada a ver se ele é macho, se ele é fêmea. Ele continua sendo um homem que tem orientação sexual e homossexual, e continua sendo um homem que tem orientação sexual e heterossexual. Então, eu não sei por que essa confusão toda, quando eles ouvem alguém dizer que Deus criou macho e fêmea, Deus criou homem e mulher, criou Adão e Eva. Agora, se a orientação da Adão e Eva mudou o sexual, isso é uma questão social. Apreendida é uma questão de cada um. Deus não tem nada a ver com isso, e nem eu por ter dito isso. Então, por eu ter dito essa frase, começou a perseguição na minha vida. E eu falei isso de forma brincando, e no Twitter ainda, dando uma explicação leve para uma pessoa que era cristã. Você comentou que já está na psicologia há 15 anos. Mas essa polêmica a respeito da sua forma de enxergar a homossexualidade, enfim, essa questão toda, inclusive, com respeito ao projeto Cora Gay, surgiu agora. Por que só agora? Porque começou com o meu questionamento pessoal que eu fiz enquanto profissional, do kit gay, na verdade, e começou com essa confusão. Porque eu não sou contra um kit nas escolas, contra preconceito, contra o bullying, eu acho que a questão da homossexualidade deve ser abordada sim, eu acho que as escolas devem abordar esse assunto, mas não de uma forma sexualizada. Então, é muito sexual o kit gay. E eu reclamei do kit gay. E um deputado pegou minha carta e leu na tribuna. E começou o inferno na minha vida. Aí eles descobriram que existe uma psicóloga cristã. Eu existo há 15 anos. Sempre como psicóloga cristã? Sempre como psicóloga. Cristã é a minha religião. Eu sou psicóloga. Eu não aplico teologia dentro da psicologia. Mas eu aplico psicologia dentro da teologia, que é um direito. Então, quem é cristão não tem direito a psicólogo. Por isso que me chamam de psicóloga cristã. Porque eu sou uma psicóloga que atendo 80% dos meus pacientes, dos meus clientes, dos meus pacientes, são evangélicos e são católicos cristãos. Então, é por isso. É porque eu palestro, eu sou teóloga. Então, é impossível você dar uma palestra e não saberem que você é psicóloga. É impossível que as pessoas não liguem a você, a tua religião, ainda mais no mundo globalizado. Então, foi isso que aconteceu. Eu não criei nenhuma ciência psicologia cristã. Eu só digo que eu sou cristã quando alguém me pergunta. Isso é um direito meu. Então, na verdade, é um preconceito muito grande comigo. Então, tudo que eu falar é preconceito. Eles nem sabem o que eu vou falar. Eles já dizem que é preconceito. Porque eu me tornei uma pessoa pública de influência. Mas eu já fazia isso antes, já era isso antes. É que teve uma visibilidade muito grande essa história desse kit gay, que eu continuo achando que é muito sexualizado e continuo achando que nós temos que ter kit e anti-preconceito, sim, nas escolas, e que a homossexualidade tem que estar entre os temas, mas de uma forma generalizada, geral, não como uma forma principal, não colocando uma superioridade em cima do tema. Isso eu não concordo mesmo. Isso é como profissional que eu não concordo. Acho que não é dessa maneira que acabamos com preconceito. A gente acaba com preconceito falando de todas as coisas de forma igual, discutindo de forma igual, com os mesmos pesos, não dando privilégios. Eu não sou contra direitos, eu sou contra privilégios. Como psicóloga, você precisa ser isenta de religião? Como é que é isso? Na verdade, nem um profissional psicólogo pode induzir convicções religiosas nem de orientação sexual dentro do consultório. Isso eu nunca fiz, não faço, já foi comprovado que não. Isso é especulação. O que eu faço como pessoa, que eu tenho vida própria além da minha profissão, eu também sou teóloga, sou palestrante, fora ser psicóloga, a Marisa Lobo tem outra profissão e é de teologia, eu falo de Deus nas minhas redes sociais. Então, não tem nada a ver com o meu consultório. E me parece que as pessoas não gostam muito. Então, o Conselho de Psicologia me chamou e me deu 15 dias de prazo para tirar das minhas redes sociais tudo o que me liga a Deus. E eu me neguei a retirar, porque para mim, na minha fé, eu ia estar negando, meu Deus. Então, essa foi a confusão toda. Eu disse que não ia negar, meu Deus, que não ia tirar nada de rede social. O meu nome de psicóloga é cristã, que é um direito meu. E isso... Aí nós fomos perceber no Conselho de Psicologia que, realmente, o Código de Ética, ele cerceia o seu direito, como pessoa humana, de ter, de professar a sua fé, e instalou-se aí um conflito ético entre a Constituição e entre o Conselho de Psicologia. E eu não tirei disso que não ia, ainda coloquei na internet, que foi um direito meu de expor o que estava acontecendo comigo. Quando eu expus a minha assinatura lá e dizendo, com as minhas palavras, escrito pela fiscal, que eu não ia retirar nada das redes sociais, porque isso era trair o Deus que eu acredito, aí virou esse escândalo todo. E daí o restante, a partir disso, foi só especulação e confusão de mídia. Você já curou algum homossexual? Eu não sou curandeira, então eu não curei. Eu sou psicóloga, eu atendo sofrimento psíquico. Mas não, eu não posso curar algo que não é doença. E, na verdade, o projeto, ele nasceu para isso, porque o homossexual, ele tem o direito, ele pode buscar um psicólogo a hora que ele quiser. Só não pode para buscar algo que tire a sua homossexualidade, é isso? Sim, se ele... Você vê como é complicado? Como que ele não pode? E se ele quiser? E se ele não quiser mais ser homossexual? Como é que ele faz isso? Como é que não faz? Eu penso assim, já apareceu pessoas no meu consultório que são homossexuais, que não queriam mais essa vida homossexual, mas era uma coisa bem equilibrada. Eu não quero mais essa vida. Esse caminho é um caminho muito difícil. E eu falando para essa pessoa. Como assim? Qual o caminho? É muito difícil. Caminho de reverter a homossexualidade, se acontece, se não acontece. Então, eu não sei se isso vai ser possível acontecer. Eu já digo assim, não sei. Aí a pessoa diz, mas eu quero. Mas eu não sei se isso é possível. Então, eu estou aqui para atender o teu sofrimento. Então, deixa a tua sexualidade de lado, vamos conversar sobre outras coisas e tal. Então, vai caminhando a sexualidade dele. Ele entendeu que ele é homossexual, que ele tem desejos homossexuais. E que ele não vai conseguir mudar isso dentro dele. Então, ele resolveu renunciar a esses desejos. E tentar levar uma outra vida sem a homossexualidade, porque ele não queria mais. O que faz com uma pessoa dessa? Eu vou continuar atendendo ele. Eu vou ficar dizendo para ele, ó, você tem que sair com homens, ó, não faz isso. Não, o desejo dele é ficar na latência lá, ficar guardadinho a homossexualidade dele, se ele quer que ela volte para o armário. A minha pergunta é, o que eu tenho que ver com isso? Essa é a questão. Então, o problema maior da resolução, ela nasceu, não é nem por causa do homossexual buscar ajuda, ele pode buscar ajuda, mas é o profissional de poder atender essa pessoa dentro do desejo dele, sem ser atacada, ou sem ser discriminada, porque, ó, ela está oferecendo tratamento, ó, ela está tentando curar alguém. Eu não tento curar ninguém, porque eu não sei nem como é que faz isso, eu não sei nem como é que faz essa terapia de versão, que todo mundo, reparativa, que todo mundo fala. Eu nunca estudei sobre isso, eu não sei o que é isso. Só o fato de eu dar lugar a esse sofrimento desse sujeito, e ter dito isso na mídia, que se existem ex-gays, é porque eles existem, são pessoas humanas, devem ser tratadas com respeito, aí que criou essa polêmica toda. Por que essa polêmica toda? Por que essa luta e não querer reconhecer que existem ex-homossexuais? Por que jogar isso como uma imposição social de um grupo religioso? Por que não se aceitar essa plasticidade da sexualidade? Então, a gente fala em sexualidade, que ela pode ser vivida de todas as formas, mas quando um homossexual quer se tornar um heterossexual, viver de forma heterossexual, vamos pontuar dessa forma, ele não pode, é dito como um religioso, um fanático, e que está sendo alienado por alguém. Mas se ele é heterossexual, ele resolve mudar a vida dele para homossexual, ele é aplaudido porque, olha, ele está do armário. Então, eu não estou entendendo, e ninguém mais entende isso. Direitos humanos é para todo mundo. Todo mundo tem o direito de ser e não ser o que desejar. Se isso está certo, está errado, se a religião condena ou não, e se eu concordo ou não concordo com isso, não é a questão aqui. A questão é o direito humano e o ser humano. O ser humano tem poder de escolha, livre arbítrio. Ele é o que ele desejar ser. Ele se torna o que ele resolver e decidir na vida dele. Isso eu não tenho nada a ver com isso. A minha fé me diz que eu tenho que expor o que Jesus pensa, mas não diz que eu tenho que pegar a força e tentar fazer ele mudar de ideia. Como é que está a sua situação diante do conselho com essas declarações todas que você faz? Na verdade, eu só exerço meu direito de liberdade de expressão, meu direito constitucional. Eu fiz sempre isso. Eu não ajo com preconceito. Eu simplesmente falo da minha fé. Isso é que irrita as pessoas. São elas que têm preconceito comigo, porque eu tenho uma fé cristã, e porque eles sabem o que a fé cristã pensa a se respeito. Eu, Marisa, no consultório, não tenho problema nenhum. Para me caçarem, precisa ter um paciente homossexual que prove, que me denuncie por ter induzido convicções religiosas para ele. Isso nunca aconteceu em 15 anos. Não existe essa pessoa. Então, outro erro grave dessa militância contra mim. Nunca existiu esse paciente. O que existiu foram três homossexuais que foram no conselho, em audiência do conselho de psicologia, para falar bem do meu trabalho. Para afirmar que eu nunca induzi convicções religiosas nem de orientação sexual. Pelo contrário, um era deprimido e deixou de ser. Um tinha conflito com a família, está bem com a família, e continuam homossexuais do mesmo jeito. É o livre-arbítrio, é o poder de escolha. Ele exerce isso dentro do meu consultório. Que você não pode, dentro do seu consultório, fazer o que o conselho restringe. Mas, em uma das cláusulas, um dos trechos da resolução do conselho, diz que também você não pode falar abertamente em meios de comunicação de massa, como a gente está fazendo agora, não é? É. E eu não aceito isso. Porque eu não estou impondo preconceito. Estou exercendo o meu direito constitucional de liberdade de expressão. Opinião não é crime. Então, eu não falo de forma preconceituosa contra o homossexual. Eu falo a respeito da sexualidade. Homos, hétero e bi. Se isso incomoda as pessoas, porque eu não falo como elas gostariam que eu falasse, isso não é um problema meu. Eu sou responsável pelo que eu falo. Eu não sou responsável pelo que as pessoas entendem. Você incomoda muita gente. Incomoda o conselho, incomoda movimentos homossexuais. Isso incomoda você? O fato de você, aparentemente, incomodar tanta gente? De forma alguma. Eu acho o máximo. Eu acho muito bom que se venha à tona essa questão mesmo do direito de professar a fé e desse preconceito religioso que está se instalando no Brasil. Nós vemos num país laico. Então, essa discussão, para mim, é fantástica. E foi muito bom, porque até os evangélicos mesmo estão enxergando a homossexualidade de outra forma. Estão começando a entender que o ser humano deve ser amado e respeitado independente do comportamento que você não aceita. Eu não preciso aceitar o seu comportamento para gostar de você. Mas eu também não preciso fazer o que você faz para que você goste de mim. Isso não é direito. E eu luto pelo meu direito, você luta pelo seu. E pelas nossas diferenças, nós vamos nos dar muito bem. Eu acho ótimo que eles se incomodem comigo, mas eu não me incomodo com eles, não um pouco. Eu falo a verdade, a minha verdade. Que é a minha fé, né? Que está tudo a ver com a minha fé. Mas isso no meu social, que é o meu direito. No meu consultório, eu sigo a risca o Código de Ética Profissional. E ninguém tem uma prova contrária disso. A entrevista completa sobre a cura gay está disponível no nosso site. Acesse novotempo.com.br A seguir, conheça um grupo de jovens que dedicam suas férias para realizar projetos voluntários e sociais. O NT Vale Especial volta em instantes. E aí Tchau E aí Tchau, tchau.